E a Confederação Brasileira de Capoeira É isso aí, realmente parece que nós todos vamos ganhar muito com esse trabalho do Mestre Osatigui em levar o Mestre Gato para a Confederação Nacional de Capoeiristas e eu agora vou falar alguma coisa aqui para o Polêmico Pois é Mestre Polêmico, que bom a gente dando uma volta aqui no seu sítio e aproveitando para agradecer essa viagem que você fez lá com o Zé Baiano a pedido lá do Mestre Gato e também aproveitar na verdade eu devo agradecer a você todo esse trabalho que você tem feito não só essa viagem, mas tudo que tem ocorrido aí com a gente em termos de contribuição na área de Capoeira para o trabalho que a gente tem procurado fazer aí para sempre engrandecer e eu devo falar aqui que eu devo ao Polêmico aqui ao Mestre Osatigui e tudo o que ocorreu em termos da minha promoção aí a Mestre na área de Capoeira de Angola regional e isso tudo faz parte de um trabalho de resgate de valores dos velhos mestres que nós estaremos sempre fazendo aí para engrandecer a Capoeira e agradecer ao Polêmico, obrigado Polêmico por tudo isso aí é isso aí João, para o Mestre, João, para o Mestre João ele falou meu amor João, desliga, por favor é a segunda vez que eu peço João, eu não quero pedir uma terceira vez olha para cá eu não quero olha aqui onde eu estou ela é boba que só faz de novo que foi engraçada olha aqui na câmera não é aqui do lado não é aqui eu não quero olhar mas eu estou fazendo de propósito inteligente não acredito eu não quero ser filmada para que eu tenho que filmar? você está olhando para cá a câmera está aqui eu não quero desliga a câmera é a terceira e última vez na próxima o que chama o tempo da repressão roubar a câmera já veio que acusou que está acabando a bateria só menos isso e aí quando você bater talvez já tenha acabado ela fique presa afinal de quantas semanas ficou conhecida mas está fora de todas as rádios e de todos os shows olha para cá aqui para que eu tenho que olhar para ela? não quero ser filmada para que eu olhar do lado? eu vou chegar parece aquela esposa lá do... do Geraldo se eu não desligar agora eu não posso mais cantar não pode mais cantar em local público isso é um crime por favor a senhora pode se considerar uma pessoa de sorte nós não vamos mantê-la detida só mais dois minutos eu termino deixa eu filmar outra coisa desliga esse trem não é mais que eu estou fazendo é um crime ele é um crime que eu estou a fazer eu me desligar eu tenho um crime mas eu eu Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, meu nome é Marco Aurélio, sou capoeirista de rua. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Mas é disso que vocês chegaram, acho que no consenso, pelo menos no mês, que seria novembro, não é isso? Aí ficou entre algumas... Eu tinha falado, desde o início, quando se falou dessa data, inclusive era o dia que o João Paulento estava no Mariano, que parece que ele me perguntou isso, mas ele não sabe se ele estava vazio, se não me lembra. Eu falei, gente, 23 de novembro, porque a data que nasceu aqui no fim. Então, era a data que eu havia sugerido, e até me escreve, porque ela não apareceu, havia falado que era um jogo. Eu havia falado nessa data, porque, lembra? Eu falei, gente, era a data que a gente está aqui com a sugestão e... Mas essas, sabe o quê? Porque essas datas aqui, porque quando você é apresentado, você tem, você não pode apresentar, e você tem uma ideia de um abraço. Boa tarde, você. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço. E agora, que eu faço. No dia de sete falco ficou! O que eu vou comer? Vê aia rolete? Não é! Oi, meu irmão! Que bom? Tudo bom? Tudo bom? Vê aia, está lembrado? Estou muito honrada com a sua presença. Vámos sentar, e eu sou aqui. Bete, é um prazer. Bete, é a Bete. É, a Bete sabe como é que é, né? Não, mas você pergunta. Bete, por favor. Obrigado. Não imagino que você está já. Não é, não é, não é. Eu vou colocar aqui o pessoal o seguinte. Nós temos três projetos que estão tramitando o conjunto. São três datas que não quer dizer que seja a data que vai ser aprovada aqui. Vocês terão toda a liberdade de definir a data. Como são três deputados, o deputado Alonso, nós fazemos parte do gabinete, os nossos assessores dela. O deputado do Azi e o deputado da Napaia. Colocaram três datas. Só que, como colocaram implementação, eles pediram para qualquer implementação controlada, pediram, a nossa deputada Alonso Carvalho, pediram que nós colocássemos os mestres, os representantes da cartoeira, né? Eu sei que eu coloquei aqui como diante, que a gente estava preocupado com a quantidade. Estava criando qualidade. E essa qualidade está na sua presença aí. Com certeza. Então, o que acontece? É, achei que o mochimado. Então, o que acontece? Nós vamos deixar vocês livres, democraticamente. Aqui definamos essa data. E nós vamos correr atrás, depois da aprovação dessa data com vocês, nós vamos correr atrás para transformar-se isso em ele. E isso, desde que é perto do final desse ano. Qualquer vez, isso em ele. Nessa data aqui hoje... O que nós procuramos convidar... O pessoal, a Napa da Cartoeira Lima. Porque nós não podemos fazer essa discussão com todos os mestres de capoeira, com todos os capoeiristas. Então, nós estamos procurando uma definição aqui junto com vocês. Então, o que nós podemos fazer? Aqui está, eu penso, aqui é até uma atazinha. E nessa ata, todas as pessoas... Primeiro que nós precisamos é chegar um consenso. A data vai ser essa por vocês. Aí todos vocês vão assinar. Então, nessa data, e nós vamos acontecer... Aí aos outros mestres, aos outros grandes mestres que não estão aqui, sentar com a deputada Nússia Carvalho, com o deputado Vasili, com o deputado Rainha, para ver se eles concordam com essa data. Porque eu acho que não vai ter problema nenhum, porque é a data que a gente está querendo é buscar de vocês. Porque eu acho que se o dia é do capoeirista, vocês é que terão que definir essa data. Não é gabinete, não é deputado, não é? Quer dizer, ele apresentou o projeto, mas na realidade, é vocês é que vão definir, não é? Então, nós vamos levar para a deputada Nússia Carvalho. O deputado Vasili e com o deputado Rainha, para... O que você definiu. Para poder definir. A deputada. Alô. A observação do PC foi o seguinte. Que no dia do nascimento do Mestre Filipe, de repente, para o dia da capoeira, como não é o dia da capoeira regional, de repente talvez não fosse tão adequado em termos de IDF, já que a proposta saiu de Brasília, né, do IDF, como a data do título para o capoeirista do IDF. Então, eu queria deixar um adepoimento mais em função para o capoeirista, para a capoeira. Sim, mas é a data que foi para a capoeira, dia 17. Está certo, capoeira, entendi. Então, eu acho que tem mais... Nós todos somos... Vamos homenagear, homenagear. Nós todos. Eu transferi... Eu vou justificar pelo seguinte. Se, de repente, a gente está querendo, como a federação, vou dar um exemplo da federação. A federação de capoeira do IDF não é a federação de capoeira regional do IDF, e nem a federação de capoeira angola do IDF. É uma proposta de capoeira que possa agregar, que possa conversar de diferentes tendências, que pertence à capoeira. Eu acho que uma data um pouco mais simbólica, nesse sentido, né, mais, é... que eu vou provocar mais união, eu acho que seria a de 17 de novembro. Então, eu defendo. Então, eu vou falar isso de forma. Eu acho que cada copo tem que defender. Independente do que se comporta de 17, 20, 23, cada copo tem que defender a sua data. E depois você chega ao consenso. Que é o aniversário da Estúdio. O que é o responsável da Estúdio? Que dia? Qual é o que eu faço? Que dia que ele falou? Que dia ainda não. É o meu dia. O meu dia. Olha, 23 de novembro. Olha, eu... Eu estou... Eu até sugeri. E acho a data... Sei que ele também, da mesma forma, tirar o título que nos foi dado, que foi entregue às mãos do mestre Sotica, a nobre pessoa dele, o mestre que ele representa para o Brasil, para o mundo. E, no entanto, também nós homenagearmos nossos antigos, estaremos homenageando também. Aí estaremos entrando na mesma coisa que nós homenageamos na capoeira regional. Então, como é independente de capoeira regional ou de capoeira angola, eu vejo isso bem claro também, mas a data de 23 de novembro é porque, me parece que, já parece que você até foi colocado, que dia 20 de novembro foi escolhido pelo pessoal de Salvador, pelos baianos. Eu acho que os baianos pensaram muito bem em ter os motivos dele para ter essa data. A de 23 de novembro, que eu coloco, até porque eu acho que o Brasil é também homenageando o mestre Sotica, que é o representante maior dele em Brasília. E é o representante maior dele vivo no mundo. Então, por isso, eu defendo a data de 23 de novembro, data da mestre Sotica, que é quem pegou a capoeira. Eu trouxe o meio acadêmico e trouxe a capoeira para a outra sociedade, nos deu uma roupagem completa e uma forma de ver a capoeira, criou uma perfeita de capoeira, a capoeira regional baiana. E eu acho que, por isso, a minha pretensão é no dia 23 de novembro, na minha opinião. E, assim, homenageando também o mestre Sotica, que é o representante dele. Alex, eu cheguei aqui já século que eu ia voltar, que era dia 23, aí, quando eu vi as datas, eu vi que tinha o dia 17, que a gente estava em dúvida, né, porque o que era do que o tempo se encontrou. E eu vi uma outra aí também, que era 17 de junho, eu acho. 12 de junho. E eu também nem sabia o que ele falou, nem o que era. e aí me falaram que era alguma coisa, de alguma data, alusiva ao meu mestre. E também não é. Porque dia 16 de junho foi a data que ele morreu. Eu uso, não tem nada. Isso não é o décimo momento do MEN? Não, é. Pode ser, o MEN, o MEN. O MEN. O MEN. O MEN. O MEN, você seria uma coisa que seria depois aberta, como o Kiko tinha falado. Só que quando eu comecei a vejar outros lugares que estavam fazendo com data feita, falei mesmo que a gente colocasse uma aqui, depois ela nem ia ser seguida por todo mundo, caramba fazer no seu local. E aí depois, quando o MEN falou isso também, queiblyu enorme como a capoeira regional, aí eu também vi que a gente tem pargodome mais da capoeira do que мама gerupta. mas da capoeira regional. E, querido, a gente tem a grande maioria aqui na cidade. E aí, eu não quero ficar em dúvida. Mas, a coisa que o mestre Belén falou, eu também concordo com ele, que dia 23 de novembro é a melhor data pra capoeira no geral. E que a gente ainda estaria em homenagem aos mestres da capoeira regional da cidade. Então, voto pelo 23 de novembro. Eu acho que é uma reflexão para vocês. É a primeira vez que eu participe dessa discussão. No outro momento, inclusive, quando eu soube, eu cheguei a ser convidado outras vezes pra poder participar dessa discussão. E, como eu, pessoalmente, estava envolvido em outras questões que, por exemplo, eu estava tramitando um projeto dentro da Câmara Federal com relação à regulamentação da condição de profeira de capoeira, de mestre de capoeira. E era um projeto que, naquele momento, tinha muito mais importância do ponto de vista de prioridade. Não que essa deixe de ser importante. Acho que toda a movimentação da capoeira é importante. Mas, aí, eu falei... Eu até cheguei a ficar um pouco, assim, antifatizado com a ideia de a gente parar pra discutir isso quando tinha um problema tão mais amplo sendo discutido lá e a gente poderia estar concentrando essa energia naquele problema. Aliás, isso deu tanta razão que a gente perdeu lá, né? O nosso projeto lá foi literalmente detonado lá pelo executivo. Então, resultado. Eu acho que a gente, naquele momento, a gente poderia ter se concentrado lá. Agora, hoje, eu resolvi vir participar dessa discussão pelo seguinte. Primeiro que eu vou dar uma oportunidade. Eu acho que o assunto é da maior importância, sim. A capoeira, hoje, ela faz parte da vida de todo mundo. E eu queria que vocês percebessem o seguinte. Nós estamos discutindo... Não é uma data nacional. Nós estamos discutindo uma data regional. Se a gente está discutindo uma data regional, a gente deveria ter fatos, coisas, pessoas, referências, eventos que fossem produzidos e de importância para a Brasília. Porque se a gente estivesse discutindo uma data nacional, eu não iria nem pensar duas vezes em relação ao nosso livro. Era essa mesmo, com certeza, que, na minha opinião, ele representa a segunda grande encarnação da capoeira. A segunda grande geração da capoeira, do ponto de vista de toda a sua história. Ele é um arco histórico indiscutivelmente e pronto. Mas nós estamos procurando uma questão dentro de Brasília. E eu tenho muito medo da gente estar fazendo uma certa pasteurização nas referências da capoeira, como se tudo fosse uma coisa só. Aquele rapaz que morreu um tempo desse aí, que tocava o chamado perimbauro primitivo, não sei se vocês lembram dele, um baiano chegou a gravar um disco, quem lembra o nome dele? O senhor é o Karajé? O Karajé. O Karajé escreveu um artigo que ele dizia assim, Capoeira é capoeira? Não. Capoeira não é capoeira. Entendeu? Essa é uma coisa muito generalizada, do ponto de vista de capoeira. E quem está dentro da capoeira sabe que a capoeira tem muitas capoeiras, tem muitas dimensões, tem muitas referências, tem um jogo político intenso dentro dela, tem muitas facções defendendo seus próprios interesses, espaços e sobrevivência. Então, pra gente é muito importante a gente se distinguir. O que que Brasília se distingue? Por causa de comemorar uma data de USP? E em que que isso particulariza Brasília? Absolutamente nada. Aí por que que a gente então iria perder uma oportunidade de nós próprios termos nossa história aqui dentro de Brasília? Fixar uma história, uma referência aí de fatos nossos que indiscutivelmente a gente já os tem, né? Tanto que a gente, recorrendo rapidamente, a gente contou três, quatro coisas que tinham importância suficiente pra poderem serem colocadas. E se a gente abrisse essa discussão mais aberta, de uma forma mais ampla, a gente teria muito mais sugestões. Por isso que a minha preocupação e a minha proposta é que a gente tivesse um fato de Brasília como sendo um fato capaz de ocupar essa data. E o fato de Brasília, com certeza, na qual a capoeira de Brasília foi notabilizada do ponto de vista da mais importante instituição do país, que é, com certeza, o legislativo, uma das mais importantes, que é de lá que sai toda a política, toda a questão, foi, com certeza, a questão do reconhecimento de um capoeirista como cidadão da cidade. E isso, por coincidência ou não, cabe a esse tipo que foi dado ao mestre, não só tipo. Olha só. Eu estou dizendo que ele circunstancialmente ocupou esse papel. Poderia ter sido algum outro capoeirista que estaria... Eu não estou querendo tirar a importância dele, não. Estou querendo que ele pegue o fato de um capoeirista receber o título de cidadão honorário da cidade. É um decreto-lei, isso é uma coisa que envolve... Você tem uma ideia? Pelé foi recusado de ser cidadão honorário da lei. Ou seja, não é um fato banal, não é um fato irrelevante. E a gente está escrevendo nossa própria história. Porque, veja bem, a capoeira tem a possibilidade, sim, de ser muito maior do que essa coisa muito genérica que a gente fala aí de mestre Pastinho e mestre Bingo. Eles, com certeza, são o marco fundamental, eles são o mito dentro dessa história da capoeira. Mas nós estamos precisando de contar essa história por outras vezes. E eu acho que, se a gente está discutindo uma coisa de Brasília, eu não conheço, pessoalmente, pode ser incompetência minha, desconhecimento meu, eu não conheço nenhum outro fato mais relevante do que esse título da capoeira ser tornada cidadã de Brasília. Brasília se tornou como parte da sua cidadania a capoeira. Nosso antigo, por acaso, ele foi o porta-voz. Ele foi o canal por onde se materializou isso. Mas é muito importante para a capoeira de Brasília, para a nossa história. Quando a gente for discutir uma data nacional da capoeira, gente, eu assino embaixo como ela se começa a ver. Enquanto a gente estiver procurando nossa própria história, acho que a gente tem que olhar para o nosso próprio bico, sim, e ver o que a gente tem, o que a gente está materializando aqui. Porque, senão, a gente acaba escrevendo a história dos outros e não escreve a nossa. Na minha opinião, o que eu quero recargar esse dia 27, na questão do mais de... Nessa data da capoeira cidadã. Quando a gente chamar de ouça tipo cidadã não, isso aí não vai fazer muita diferença. Foi só o porta-voz nosso. Dá para falar um pouquinho? Dá para falar. É o que eu sofri. Nós tínhamos pensado como cidadão capoeirista do Interlândio Brasileiro, numa data, 30 de setembro de 1882, que foi a primeira cidade do Brasil a libertar os escravos. Uma no Rio Grande do Norte, a primeira, e a segunda no Ceará. Redenção no nome da cidade. Agora, em se tratando de homenagear a capoeira e os capoeiristas, eu transferi, no dia da minha fala lá recebendo esse título, eu transferi para os ombros de vossas excelências a homenagem. Eu sou mais um capoeirista. Eu não sou a capoeira. A capoeira somos nós. Então, em assim pensando, eu não vou disputar com o mestre Biba, de jeito nenhum, nada. Eu só disputava com o mestre Biba, nós dois lutamos. Nós, centenas de milhares de vezes que lutamos, era para valer, porque ele não dava, não dava lenço de seda a ninguém, a não ser que merecesse, como me deu um. Eu sou portador de um lenço branco de dois metros ao mestre Biba. Eu tenho um e vou lhe dar esse. Levo no pescoço. Então, diante desse impasse, de impasse que está sendo, pelo orador, uma coisa de grande responsabilidade, eu não discuto, não trago a minha cidade, Mossoró, Rio Grande do Norte, para competir. Não vou competir com o Biba, mesmo porque lá onde ele está, não tem quem ao alcance não. Ele tem uma altura mais do que a minha. Então, se é para Brasília fazer parte da cidadania capoeirista de Brasília, pode-se dizer, padre, eu sou cidadão, porque eu não emprestei o título que me foi honrado. Eu abri a guarda e deixei a minha capoeira, que é nossa capoeira, ser cidadão brasileira, cidadã brasileira. Então, eu vou aderir e não quero que os senhores tenham uma segunda intenção, a minha é rasgada. Estou, se é para ser de Brasília, nós não vamos, acho eu, homenagear ninguém, porque nós estamos quase que órfãos desta energia cósmica que veio até a minha pessoa e eu devolvo aos senhores. Então, a data me empolga pelo fato de eu estar junto com o Esquisito, com o Bené, com o Paulão, com o Bombo. Eu vou aderir às suas palavras. Obrigado, senhor. Não posso ser impondo nenhuma data disponível de casa? Porque o meu maior interesse é ver a capoeira criando o seu dia no capoeirista, seja para mim, seja lá qualquer data que seria importante. Minha única preocupação é de que a capoeira do Distrito Federal ela perca todo esse incentivo que os parlamentares me dão na capoeira, que eu sou de 64 e nunca vi na minha vida um interesse tão grande por parte dos parlamentares e algumas autoridades. A gente, a gente, a gente se transformando, cada um tem o seu segmento. Eu acho que agora, o título e a data da capoeira, né, seria o 17 de novembro, no dia que eu já tive a recebeu o histórico do Distrito Federal, tendo em vista que foi o único mestre, né, que eu pude observar que conseguiu fazer a união de todos os capoeiristas. Mesmo que a gente fique perto de alguém, que a gente sente alguma falsidade nos olhos, né, a gente, a gente, eu prefiro essa data aí do aporte. Percebeu? Uhum. Eu gostaria. Um aporte. Não é um satíquio? Um satíquio não existe. Se tiver algum problema, deixa pra eu falar. Eu respeito a sua opinião, mas o senhor passou a ser uma pessoa importante desse fato. Obrigado. Eu queria tirar um pl intended, por que, nós, brigávamos muito, era muita guerra, o senhor conseguiu. Eu queria que, se fosse o milho do istrael,by trazesse a minha mulher não. Sério. Por que nós, o seu. Eu queria que, se fosse um domino, receber uma tua caranta caça. Eu me vejo muito obrigado a concordar com uma das novas autoritárias que mais conhecem a pretensão, que eu mereço esse artigo de conflito com a venda da água. Tem três projetos lá na Câmara, tramitando. Já peguei, já peguei. Já peguei, já peguei. O mestre quer falar. Deve encerrar o trabalho. Mesmo que o pompo faça fogo rasando em cima de mim, ele está acompanhando o Paulo, que é o nosso mestre. Tem a palavra o pompo, né? É verdade. Se eu havia pensado, quando se fala em Brasília, né? Tem uma coisa que pouca gente sabe aqui em Brasília, que é o marco histórico da primeira academia de Brasília, que os capoeiristas desconhecem. Se você perguntar, ninguém sabe. Mas está... Aonde, mestre, por favor? NA14 lote 10. O ônibus começou em mil novecentos e... Quarenta... Sessenta e quatro. Sessenta e quatro. Então, nós temos histórias... Se nós fossemos conversar aqui... Nossa Senhora... Conversa agradabilíssima. Então, eu havia pensado nessa data. Né? Mas essa data... Ela entra na roda e você vai ver que vai dar a mesma coisa. Quem começou, o mestre, o seu título. E o tempo... O grande mestre... Né? Vai e ele recebe... O título... Que é da Capoeira. Então, diante disso tudo... É... Eu... Voto... Pra não estender muito... No dia 17. É essa lá da QNA, que tem um marco... E quando eu vou pra casa do mestre do seu tio... Né? Eu passo pra mim... Tem um marco lá. Não tem mesmo? Marcos... Tem um marco? Exato. É... Original... São... Tem um marco muito original. Quatro caixas d'água em cima uma da outra. Agora, se tá faltando só escrever... O dia da Capoeira lá. Isso seria importante... Isso que ele tá fazendo aí. Porque foi ali que começou... E sem menosprezar o mestre... Vai ser... Arraia. Assim, é isso que eu tô falando. Se nós formos falar aqui... A gente não deve esquecer do Adilson... A gente não deve esquecer do... 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 H-N-V, Tabosa... Não... R-N-V, não... Mas todas as pessoas... Nós vamos se resumir... Nessa data que o mestre foi homenageado... Que ele... Como ele falou... Que não foi ele... Não foi a Capoeira. Diante disso, louvável, consciente, mas que as pessoas saibam que esse marco que tem lá, que as pessoas, não só as pessoas, os capoeiristas do Brasil, conhecessem esse marco. Minha data era do marco, mas de alunos consciente. Talvez só uma parte, fazer até um evento ali, que tira a coloança dessa placa, que é um desejo do mestre que há muito tempo que ele fala nisso. Que ele deseja fazer um evento ali naquele marco, chamando os capoeiristas todos, para que todos saibam que ali começou a capoeira mulher. Então, a política que é registrada, além de registrada, não sei. Eu sigo nada em ata. Vai falar com a doutora, professora, deputada Luísa Carvalho. E os outros três deputados que estão apoiando o seu agente. Vamos chamar todos. Vamos conversar com todos os mestres, que não estão presentes. E o deputado Raim. A deputada do processo democrático, onde nós gostaríamos de ouvir todos os mestres. E o mestre João era um dos mestres que deveria estar aqui, que deveria ter sido convidado. Com um erro técnico, né? Acabou-se não convidando ele também, porque ele também tem uma data que ele gostaria de defender. Não temos nada contra. Pelo contrário, eu acho que foi um erro grave. Eu quero até registrar isso aqui. E aí, ele ficou sabendo da reunião e acabou de ligar para a deputada. Já tinha, porque não foi o convidado. Eu já, naquela hora que eu saí, eu peço desculpa de ter saído no meio da reunião. Mas aí eu fui ligar para ele, dizendo que as portas estavam abertas para que ele vieram participar da reunião conosco. Ele disse que não poderia, que estavam em outra reunião. Mas pediu que eu registrar-se o que ele está defendendo. A data que ele defende é a data que ele sempre faz com o ENCA, né? A última sexta-feira do mês de julho. A última sexta-feira do mês de julho. Então, eu quero que você registre aí também. Mas, pela hora, é que a reunião feita por nós, todos, considera que não tenha condições de estar registrando em atos. É que não está, que não é capoeirista. E... Ele deveria estar aqui. Ele deveria estar aqui. É. Ele deveria estar aqui. Deveria como eu estou. Foi um erro, né? Nós... Com certeza. O que é que é isso? Ele vai... Pegar o Juvan. O Juvan. Ele está apresentando a federação aquele negócio. Não, ele não vai pegar. Não, não vai. Eu sei. O negócio é o seguinte. Ele não está. Ele está em reunião. Poder não. Ele é político. Está entendendo? Mesmo dia, de qualquer maneira. A data que ele fazia. A data que ele fazia. A data que ele fazia. A questão de... Eu vou partir logo com o princípio. É o seguinte. Em que época, em que data, em que um capoeirista foi homenageado na Câmara Legislativa? Alguém lembra aqui? Aqui no Brasil? É. Na Câmara Legislativa aqui no Brasil. Não estou falando do Instituto Federal. Mas não falar do Brasil. Não estou falando do Instituto Federal. Por isso que foi uma distinção que eu fiz. Então, presta atenção. A pergunta é aqui. Em que data, em que época que um capoeirista foi homenageado na Câmara? Se alguém souber, quem faz? 17 de novembro. Espera aí. Alguém sabe uma outra data? 17 de novembro. Só. Outra data. Um outro capoeirista foi homenageado. Não. Bom. Então, isso aí é uma condição cinematográfica. É... 17 de novembro para 20 de novembro. Nós estamos perto do dia da consciência negra. Isso. É... O mestre Fusatílio. Todos os primeiros ativos levam o dia 17 de novembro, seu dia nosso para o capoeirista. Porque foi o primeiro capoeirista do Instituto Federal homenageado na Câmara. Então, isso é uma coisa... E outra, pelo reconhecimento da própria Câmara Legislativa. Então, isso não podemos nem discutir. É uma data que tem que ficar na história da vida. Eu acho que essa data aí, nós temos que comemorar todos os anos. Inclusive, fazendo... É dentro de sempre do ano evento dele. Conhenagem por 17 de novembro. Sempre tem que discutir. Eu acho que é uma data, sim, que veio bater certinho. Agora... É... Eu quero deixar bem claro aqui como presidente da federação. Que eu acho que aqui... Eu não estou defendendo em grupo A, em grupo B. Nós estamos falando de uma data em que o mestre... Acho que a autoridade máxima de capoeira hoje... Aqui em Brasília, em termos de conhecimento do Brasil... Então, vamos arrumar um pouquinho. O mestre Fusatílio foi remanescente mestrinho. Foi ali, do lado dele e tal. Então, nós temos que estar aqui em Brasília. Nós estamos... Não é brasileiro. É... Estamos podendo... Dever dessa fonte. Estamos com um ano perto da gente. Então, é uma data que ele foi homenageado. E que nós temos que preservar essa data. E que o primeiro capoeirista foi homenageado na Câmara... Reconhecido na Câmara Legislativa. Isso, nós temos que... Essa data tem que ser preservada. Foi o dia do capoeira. Do Distrito Federal. Tá certo? Existe... Vai existir... Vai existir... Facções querendo puxar para o dia do ECA. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada. Porque é uma coisa pessoal, particular dele. É isso que eu quero falar. E vai ter um cara que vai dizer para o mestre, por onde tal... Não sei o que... E cada um vai puxar para o seu lado. Agora, essa data aqui... Era uma data bem... Democrática. Democrática. Eu estou falando como presidente da federação. Que essa é uma data bem democrática. Eu acho que o dia que... Que foi... Todos foram um ano. E que eu cheguei agora e não consegui colocar votação. Eu acho que ele teve outros corporatas. Foi no agente até o dia do... Nascimento do Mestre Lindo. Não tem governo. Mas aí nós estamos falando... Desse primeiro nós nascemos na Bahia. É. Porque nós estamos falando do Distrito Federal. Exatamente. Ele... Se tiver que acontecer uma coisa em termos de... De... Nacional. Aí sim. Aí vamos falar... Nós estamos aqui discutindo a nível de Distrito Federal. Então a nível do Distrito Federal nós temos que discutir em cima da pessoa que representa hoje a Capoeira do Distrito Federal. Que é o nosso valor. E o fato... Ele é mais relevante que nós... É um fato mais relevante. É o cara da pessoa mais... Dezessete. E tem... Sem uma... Com uma condição, gente. Dezessete. 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 Não tem. Então... Eu esperei ainda mais, porque esta data despersonalizou. Eu era, com satir, hoje não sou mais, cidadão de Brasília, que transfiro a vocês, como já transferi, de público, alto e bom som. E isso, mestre, para nós é uma honra, porque o senhor é a pessoa que está, apesar da sua juventude, o senhor é a pessoa que está dentro da capoeira, está vivendo capoeira 24 horas. E tem muitos aí que não fizeram nada pela capoeira até hoje, e eu acho que não é justo, ao menos é uma pessoa que explora o capoeirista, mas não são hoje mais, e estão afastados da capoeira. Eu acho que o capoeirista tem maior capoeirista. Então, o senhor, tudo quanto é evento ainda, eu estou acompanhando, porque eu sei, estava viajando, mil e poucos quilômetros daqui para fora, e eu acho que sempre sendo relembrado e sempre falado. Então, acredito, hoje em Brasília, para mim, a autoridade máxima da capoeira foi. O mestre, o Paulo falou que o camarada, tipo assim, quem já jogou capoeira, foi capoeirista? Não, você já entendeu, porque, volta nesse ponto, para ele. Eu estou falando que ele, o mestre, está mais atuante, está indo em todos os eventos, do que muitos que não estão indo. Você está me entendendo? Ele está mais presente hoje no evento. É a pessoa que está sendo mais solicitada hoje. Eu sei, eu sei, eu sei. Para entender melhor, é a pessoa que está sendo muito mais solicitada hoje no evento. Para ilustrar a sua fala, eu estive em Hong Kongo, nós estivemos em São Paulo, no evento. Não sabemos, estou lá em São Paulo. Não, está bom. Deixa eu falar uma coisa. O sistema do dia 23 e a proposta do dia 17. Nós temos agora oito votos favoráveis ao dia 17 e dois votos favoráveis ao dia 23. Ao todo, são dez votos. Conferem. Tem alguém que quer mudar o voto? Eu vou, vamos lá. Eu estava pensando, é nível nacional. Eu tirei minha ideia de nível nacional, porque eu também já vi que... A resposta do dia 23 e dois votos favoráveis ao dia 17 e dois votos favoráveis ao dia 17. O seu tiozinho aqui está retirando a proposta do dia 23 e aderindo à proposta do dia 17 de novembro. Mais um voto. Hoje nós temos apenas, agora, nove votos favoráveis à proposta do dia 17. O sétimo voto é do mestre Benet no dia de distância. O sétimo voto é do mestre Benet no dia de distância. O mestre Benet no dia de distância está tanto mais ativo do que muitos. A gente fica no ar para saber onde ela vai ser adequada. Aqui na mesa. Antes que a pergunta que ele ia fazer, 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 a pergunta que ele ia fazer. Isso, vamos em continuidade. Só uma iluminação aqui para... ele tinha falado aqui do projeto, depois eu gostaria que você desse um alívio aí. Ah, com certeza. Se realmente eu venho... Isso que já chegou para a gente também, para a gente... É bom o que a gente vai... Esse projeto, como é que é esse aí? Não dá para ter uma xerox. Se alguém aqui vira um texto... Nós não temos xerox aqui, mas nós nos comprometemos de tirar e enviar para cada um de vocês. Se alguém tá comprando o endereço, tá? Se alguém tá comprando o endereço, tá? Tá, beleza. É... Gente... Eu gostaria de fazer uma colocação... Na verdade, quando se falou nessa data, eu lembro que o João Paulo estava muito presente e eu sujei nessa data, porque é uma data que, para mim, também homenagearia, como o João Paulo colocou a regional agora, não estávamos homenageando estilo de papelera, o que foi mais feliz também foi a mulher, durante muito tempo. Então, enquanto eu sujei essa data, eu jamais pensei em estilo de papelera, em forma de cidade de papelera. Eu pensei em uma pessoa que também se projetou no meu favorito, não precisa nem se falar, porque é quem conhece o assunto demais, é até PHD no assunto. Então, quando eu sujei a data 23 de novembro, em uma semelhante, em uma semelhante, eu até sujei essa data porque eu achei que, aliás, eu tenho certeza, acho que é uma data que valeu, que abençoe. Não, tipo de favorito. Eu iria pensar em Manuel Leris Machado, em uma data semelhante. Não cheguei a pensar... É uma coisa que eu acho que é louvável. Isso nem se discute. Mas, eu quero enfisar aqui que a ideia de mais igreja tira, do ponto de vista, qualquer ideia de tipo de capoeira, de mecanismo de capoeira, de viagem e matéria. Eu tenho uma vontade. Uma pessoa que fez muito pela capoeira, tanto pela angola quanto pela angola. Tanto que fez a angola, tanto que se esqueceu do sonar angola, que teve a criatividade, a inteligência e a capacidade de fazer o pelo capoeira. Que agregasse as partes sociais e as outras pessoas de capoeira. Então, acho que... O que é isso?